Iniciamos aqui mais uma novela da vida real, nosso dia a dia como é E que vocês assistem todos os dias, vocês sabem tudo sobre a nossa vida São vídeos que são feitos praticamente no mesmo dia, se não no mesmo dia muitas vezes Sebastião sai pra escola, fogo pra fazer, o chazinho da manhã O gato se espreguiça nos primeiros raios de sol O céu está azul, finalmente, depois de dias de chuva E a gente vai fazer um trabalho fantástico nas maceiras Olha a habilidade da Maria, coloca uma pedra, tira uma lasca da fibra do pé da bananeira Tira uma lasca da bananeira e faz o serviço que vocês vão ver hoje aqui também As maceiras, dobrando os galhos para que elas frutifiquem mais rápido A Alexia comemora que o papai foi buscar agora de manhã pra ela E ela adora! Pra você que está chegando agora, meu nome é Ale Rodrigues Esse é o canal Vida de Campo na Prática O canal de uma família que demonstra a pura felicidade de viver no campo Onde impera o minimalismo e o sobrevivencialismo Nós temos uma agrofloresta que já está produzindo Nossa agrofloresta é uma delícia Todos os dias a gente come os frutos dela Dígale, te amo muito Te amo muito Acelere, acelere esse motor Hijo, não se colore, vai e coloca a camisa por dentro Vale Tchau, te amo, que le vaya bem Olá, ninhas, buenos dias, ninhas Buenos dias, Sebastião Buenos dias, crianças Buenos dias Olá, todos os amigos do Sebastião Indo pra escola com eles Buenos dias, Alexia Buenos dias Buenos dias Buenos dias Buenos dias Beato, negrinho Buenos dias, Alexia, como está? Ramona, Alexia Dígale, buenos dias Buenos dias Buenos dias Jajaja Buena classe para todos vocês que estudam muito 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 Buena classe de brincadeira e baixam junto também até o portão onde encontra o Sebastião Assim é todos os dias aqui na vida de campo na prática Porque começou as aulas Ramona Buena classe Imagina que eles se divertem todos os dias Se divertem muito Isso é uma grande alegria Isso é uma grande alegria Até tu te diverte, né Alexia? Não 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 Então, sobem todos juntos, logo tu também vai estar indo para a escola, Alexia. Sim. Sim? Vem cá, vamos treinar e ir para a escola, então. Assim. Vem, dê-me lá, mano. Não. Ai. Vai ser muito legal quando a Alexia também for. E agora em janeiro vai gerar o Jorge e o Sebastião. Então, ontem eu estava falando no vídeo que são mais crianças daqui da parte de baixo que lá de cima, porque daqui são sete agora. E quando o Jorge chegaram, vão ser nove, né? E lá quantas? Cinco, eu acho. Quatro ou cinco. Ai, menos até, que legal. Então vão nove, imagina-se, nove crianças juntas. Nossa, é uma diversão. Eu lembro, né? Eu lembro quando eu ia para a escola, a gente estudava primeiro, estudávamos em Santa Bárbara. Como se diz? Que eu não sei, terceiro ano, terceiro grado. Tercer ano. Tercer ano. E depois a gente vai lá para a tiendita onde estudiam as meninas, porque em Santa Bárbara não tinha até o sexto ano. A gente subia entre uns 15 lá para a tiendita, mas nossa, era uma diversão. A gente se divertia muito. E assim vai ser agora aqui também, mesma coisa. Agora, tu não pode falar quando tu era pequena, porque tu continua igual de pequena. E depois da casa de Jaime, já chegou ali na Santia, que é a escola. Todo dia, sim, é uma diversão. Eles voltam sempre com muita diversão. Sebastião sempre leva o guarda-chuva, né? Sim. Está com o guarda-chuva na mochila, está com as coisas. E porque se chove, ele põe o guarda-chuva. Nisso, eu tenho que elogiar a mãe, que é muito cuidadosa com a saúde e com o cuidado do Sebastião. Olha lá, eles estão lá em cima, bem depois de Cupertino. Parece uma cobra, de tanta camiseta branca, um atrás do outro. Olha só. Isso é uma diversão. Quando vai para a escola, é uma diversão. Já passaram. Fazendo um chacinho. Agora a gente está fazendo... A Alexia está feliz porque vamos para o Sítio 4 e Maus, sábado. Eu estou fazendo aqui um chá. Bom, estou fervendo água, né? Para um chá de diferentes plantas. Mais de cinco folhas. Eu peguei laranja, peguei limão, Peguei... Como é o nome daquele pratoce? Ai, não sei. Sabugueiro. 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 Peguei... Pola de limão. Capim-cidreira. Capim-cidreira. E aqui... Menta. E orégano não peguei. E hortelã. Ah, orégano não peguei dessa vez. Bom, mas esse chá fica muito bom, pessoal. Ah, e laranja também. Ah, e o suco de laranja. Aqui até mesmo os gatos relaxam. Sob os raios de sol matinais. O gato curte a paisagem na madeira que esquenta. É uma tranquilidade esse sítio e ver os nossos animais sempre em harmonia com a natureza. Quando não vem um animal selvagem, claro, tentar comer os nossos animaizinhos. O que acontece às vezes porque a gente vive na montanha. A gente vive na selva. Então, é evidente que pode acontecer acidentes quando acontecem muitos acidentes para quem vive na roça e vive no campo. Nós temos uma verdadeira criação de gatos. São seis gatinhos aqui, mais um gatinho que nasceu. São sete na família gato de campo na prática. E eles crescem assim, isso mesmo ali. Aquela ali, não, aquela ali está com crescimento aqui, ó. Agora deixamos crescer mais para ela crescer. Podemos mais parar. Olha aqui. Mostra aqui como é. Olha como Maria passa. Bota aqui, por favor, Maria. Só para... Isso dura muito, né? Isso não se empodrece tão rápido. Olha aqui. Isso aqui é do caule da bananeira. A fibra do caule da bananeira. Que vira os... Tem algum fininho aí para mostrar? Que vira as cordinhas. Oi, minha mãe. Para de filmar um pouco, meu amor. Essa é a fibra que a Maria está tirando. E olha aqui. Amarra. Estamos amarrando a fibra em pedra. Está aqui, ó. A pedra. Amarra em pedra. E larga. E deixa o galho assim. Por quê? Porque os galhos para baixo, a seiva da planta, em vez de ir para cima, só para cima, ela vem e fica aqui. E aí começam a nascer as maçãs. A gente está forçando ela para que ela, para que os galhos se estendam e comece a dar o fruto. Estão fazendo em todas elas. E vão fazer a mesma coisa agora também nos pêssegos. É a mesma coisa que se faz também em alguns galhos de pêssego para que dê o fruto. Além da árvore ficar mais bonita, porque assim, ela vai ficando mais bonita também, né? Sim. Bacana, né? E tudo sem usar nada, de plástico, de nada. É a pura fibra da banana que está sendo usada para isso. E a Maria tem uma super habilidade também. A Maria para manualidade. Como se chama manualidade em português, meu amor? Em português? Como se chama quando faz... Eu estou perguntando para a Sofí como se chama em português. Como pode, por exemplo, esse dia a Maria fez um armário de cordas. Manualidades, creo. Manualidade, mas em português acho que não é. Então nos ajudem aqui nos comentários como chama isso de ter o dom do trabalho manual em português. Olha só que legal, que bonita que está ficando essa aqui, amor. Ó, nessa aqui, a mesma coisa. Só tinha uma, então a uma se dobra e a outra deixa para cima. Sabe? Depois agora eu venho e corto o topote delas. Vou cortar agora, com a tesoura, o topinho delas. Então a força vai estar mais para cá. Essa mesma coisa. Um aqui, um ali, um lá e outro aqui. E só fica essa aqui para cima. Todas estavam para cima. Vamos ver uma que não foi feita. Tem dessa aqui, meu amor. Essa aqui. Essa aqui. Olha essa. Tem vários galhos. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Olha só. Olha só o sol aqui. Vai colocar essa para cá, essa para cá, essa para cá, e aí ela vai crescer com isso dobrado. A lá que já se tem galhos. Aquela também, a mesma coisa, com todas. Mas ali se vê, já se vê que está bem bonita. Então a própria folha vai começar a crescer diferente nela. Isso a gente vai fazer para que ela venha mais. E vão, em alguns pêssegos, vão fazer a mesma, a mesma metodologia. Que vai ficar muito bacana. E a Alexa, ela fica ajudando a Mari. Ela gosta. Olha aqui onde veio essa sapai, meu amor. E olha essa travessura daí. É outra coisa que a gente vai fazer hoje também, é cortar a ponta de algumas sapaias. Quer que eu comece agora? eu vou lá e tiro o tesouro. Não, mas eu estou fazendo o café da manhã ainda. Ah, está fazendo o café da manhã. Faz o café da manhã e depois a gente vai cortando as fotos. Mas ficou bem bacana. A Maria é criativa, né? Sim, ficou show. Uma ideia é boa, tá caramba. A pata brinca com os patinhos ao lado das bananeiras. E brinca por baixo das bananeiras e faz a maior festa com seus três patinhos sobreviventes. esperamos que cresçam e chegam à idade adulta. Lembrando que aqui a gente vive na selva, nas montanhas andinas. Mas a beleza de ver os patinhos e as galinhas brincando para lá e para cá nos deixa felizes. E agora eles estão cada vez mais perto de casa e mais protegidos também. Hoje tivemos até mesmo que soltar os cachorros para que protejam os patinhos dos gambás. Porque ontem a gente viu um gambá por aqui com filhotes. Incluso um gato matou um filhote de gambá. É a vida na selva, é a vida como ela é. As rosas, as flores, o jardim está lindo e o sol chegou com tudo para animar o dia. Mas pode ter até chuva, até tempestade que o dia aqui é sempre animado na vida de campo na prática e nessa casa e nessa família. O outro pato que parece um ganso, pato branco, fica ali pegando uma sombra do pé de lulo e de onde está o patinho pequenininho está aí junto com a pata e o outro pato também. A pata está quase começando a colocar ovos de novo. As duas. Os patos estão cobrindo as duas patas. E é sempre uma beleza Vênus nadando no lago andando pelas árvores e a gente cuida tudo o que dá. A gente prende os animais à noite solta durante o dia e assim é a vida por aqui. pega um e prova e vê se está bom. Depois eu dou em todas. Todas vão ser patinhas. Prova. Quero que tu coma primeiro. Tá bom? Não? Ai! Toma, todas as coisas. Vou botar em cima da mesinha para ti. Vou botar em uma taça para ti, a mãe. Espera aí. Vamos lá. Te gusta? Mmm. Uma delícia, né? Ajá. Ahá. 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 Jejejeje. Jejejeje. Mmm. Que gostoso. Coma uma primeiro, depois come a outra, tá? Uhá. Jejeje. A gente achava que tinha perdido esa galina porque ela já faz... Ela está chocando, né? Ela já faz mais que uma semana que ela está chocando. E ela já tinha três dias que não saía aqui para comer. A gente não tinha visto ela. Ela já tentou seguir ela umas duas vezes, mas ainda não encontramos o ninho dela. Ela está chocando lá pelo lado dos... das cañas doce. Estou lá é onde o animal sempre chega e a gente não quer deixar ela por lá. Estar pendiente. Ontem mesmo... Ale. Ale. Oi, mãe. Vem aqui para que diga o nome dele. Ontem mesmo a gente viu aqui um animal, pessoal. Só que esses animais não dá para filmar, né? Porque eles chegam super rápido. A gente sai para salvar as galinas. Não dá para filmar, né? Era um gambá que a gente viu ontem. Mas tem o faro... O gambá é pequenininho, né? Tem o faro que é assim, dessa altura. Então a gente resolveu deixar o coco e o negrinho solto. E... Porque o coco, às vezes, que ele comeu pato ou alguma coisa, foi no amanhecer. Então o coco a gente vai prender à noite, mas vai deixar o negrinho solto. Ou então vou acordar como cinco e meia da manhã, venho e prendo o coco antes dos patos saírem. Né? Vou começar a fazer isso. Porque... Sumiu agora três patos. A gente não sabe onde eles estão. E esse, certamente, não foi o coco. O coco está... está ali amarrado e eles não vieram na volta. Ui, meu amor. O que tu queres? Ui, cuidado. Então essa galina aí a gente vai seguir. Agora ela ver onde que ela está chocando. Isso. E os dois cachorros estão soltos andando por aí caçando. Vamos ver se eles encontram esses bichos. Pelo menos eles ponham medo nesses bichos agora. Vamos ver o que vai acontecer. Recoja-me aqui a roupa que acabou de cair. Adão. Coloquei as roupas aqui porque está muito... Está bem echada essa aí, né? Sim, muita chuva. E essa é uma boa na madre, né amor? Sim. Tem muita chuva, então lá no varal eu vou pendurar mais e eu estou terminando de secar essas aí. Que, Alexia? Trago tua bota? Porque a galinha vai... Pode ser. Pode a minha também. Então agora eu vou seguir essa galinha aí e depois eu vou seguir outra que não está chocando, que está colocando ovos mais. Não sabemos onde que ela está colocando ovos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, mamãe. Vamos a tu, Alexia, ou vou botar a mim? Alexia? Onde está Alexia? Alexia? Onde está Alexia, papai? Alexia? Não estamos vendo Alexia. Alexia, vamos ver como ficou as maçãs? Agora sim, todos os pés de maçãs. Já fizemos esse trabalho que era colocar os galhos assim para baixo que eles estavam muito altos, né? Então assim não dá certo. Agora sim, como ficaram com os galhos para baixo, falaram que dá muito certo. então vamos deixar isso assim que fica melhor, né? Se derrubar. Se derrubar. Se derrubar. Traiga um. Traiga um. Se derrubar. Se derrubar. Pero deixa o nidal que é uma cáscara, não a aparta. Se derrubar. se derrubar. Se derrubar. Deixe a cáscara. Se derrubar. Ese é o o o? Tráigalo. Tremelo. Já vai? Já vai Pegou? Sim Vem despacio, bem devagar, Alex Minha, eu vou estar com a canela Ai, meu amor Um ovo, você pegou Graças Ah, quedou a pura concha A cascara A casca de ovo, né? Sim, que é o... A cascara Não Tem um ovo lá que tu deixa pra... Nidal Olha só, pessoal, eu vou mostrar pra vocês as cebolinas Elas não estão muito grandes Mas elas estão crescendo bem Olha só Estão crescendo bem Onde é? Onde é? É? essas pedras de cintura caindo lá da selva por aí que está nos caballos, verdade? Amigos, finalizamos aqui mais um capítulo da novela da vida real. Beijo, fiquem com Deus. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos, assistir a publicidade e estar sempre conosco. Deixar o lado playlist. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Diga tchau, Alexia. Tchau.